Música Comunicado em Prensa O povo é que se concorda com a alteração Lei nº 3-2014 Não é qual é o Estatuto Raiwa no JEMS Relaciona com o nono governo Não é altera a Lei nº 3-2014 Lei nº 3-2014 Não é qual é a alteração Lei nº 3-2014 E não é contra a Constituição República Democrática do Timor-Leste Art. 5-03 Primeiro, 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 Primeiro,